Gente do céu, mas tá caindo o céu de tanta água, chovendo muito Gente, olha como tá esse rio, tá quase levando a caixinha, gente, tá chovendo muito demais Acabando de sair do dentista, a gente tá indo pra casa na montanha e olha o pé d'água, tá chovendo muito Tchau, tchau Gente do céu, tá muita chuva, olha como que tá esse rio Gente, tá com muita chuva, o rio tá super forte Meu Deus, olha o páscoeiro Olha, lindo Você tá fazendo aqui? Acho que tá aqui de baixo, tá fazendo aqui Tá quase na caixinha Meu Deus Gente, olha como tá esse rio Tá quase levando a caixinha, gente, tá chovendo muito demais Ainda chove mais ou menos uma hora ainda Olha Meu Deus Meu Deus Meu Deus É muita chuva E já tá colocando a luz Olha, gente Olha isso aqui Quanta chuva tá indo aqui É muita chuva, gente A rio não tá nem dando conta Olha isso aqui, gente Não tá com a lanterna A rio tá muito forte Muito forte mesmo Sorte que a caixa é no alto, né, amor? É A natureza nervosa Também que a chuva deu uma Já tá mais solzinha Mas o rio continua nervoso A limpeza A limpeza tá muito forte Se a gente não é sumido Agora ele é sumido Com certeza Bom dia, pessoal do YouTube Tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal A Vida Começa às 40 Direto aqui do Japão Fazendo aqui vídeo pra vocês E olha aí Vocês viram aqui ontem A Magda mostrou pra vocês aí A gente tava aqui na casa, né E juro pra vocês Que tava com alerta De inundação aqui De deslizamento Na região, né Na cidade que nós moramos Aqui na casa do cigarro Que nós temos a casa E como diz aquele ditado, né Depois da tempestade Vem a bonanza Olha isso Como é que tá hoje Hoje o dia Nem parece que ontem Tava assim Aquela tempestade enorme, né Aquela chuva E hoje tá assim Sol O rio ainda tá forte, gente Pra vocês terem uma ideia Vocês que Acompanharam aí Os vídeos anteriores De onde era o laguinho dos peixes Eu vou mostrar pra vocês Como que tá hoje A Magda tá ali na frente O Vitor E a ontem Olha, foi a primeira vez Que eu vi O rio aqui Tão cheio Tão cheio Como tava ontem Primeira vez Em um ano e meio A água Veio até aqui em cima, né amor Olha aqui, gente Dá pra ver que a água veio Ela passou por aqui Olha a ração Até tronco aqui Já acompanha a gente Olha um tronco Quando veio parar Já acompanha a gente Há algum tempo Ali é o laguinho dos peixes Deixa eu mostrar pra vocês Eles já não tão mais aí Sumiram Se eles estivessem hoje também Eu acho que Iam descer juntos Porque dá uma olhada aqui Tá bonito, na verdade Ali formou uma cachoeira Viu lá em cima Ele abriu em dois Formou uma cachoeira E ali, olha o laguinho dos peixes Uma cachoeira Olha que lindo Olha que bonito Tá descendo aqui E aqui o rio tá unindo de novo Junta de novo aqui Forma outra queda aqui Olha que lindo aqui Dá uma olhada, gente Olha que lindo Lindo demais Ontem a água tava bem forte Mas ela tava bem barrenta também É porque quando chove A água desce da montanha Com bastante força E hoje ela tá mais limpa Então ontem ela tava bem barrenta Mas hoje ela tá mais clarinha A água subiu até aqui, amor Tá vendo? Tá vendo aqui, gente? Dá pra ver aqui A vestígio Que a água subiu até aqui Que ontem tava muito forte Nossa É Parece que ela até mudou um pouco Do relevo aqui Não mudou, não? Olha só Lindo, lindo, lindo Hoje tá muito bonito A água tá mais clara Ainda tá um pouco turva, né? Mais turva do que o normal Mas ela tá Mais clara que ontem Por causa da chuva que deu ontem, né, gente? Olha que lindo ali, ó Esse é o meu quintal aqui de casa É fresquinho Muito agradável Gostoso demais Eu dei uma limpada aqui Esses dias com a máquina Aqui eu gosto de deixar bem limpinho, né, gente? Essa parte aqui Aquela pedra ali Tinha desaparecido ontem na água Quando eu comprei essa casa Vem junto com a documentação Um documento da prefeitura, né? Mostrando todas as áreas de alagamento E as áreas perigosas aqui da região, né? Graças a Deus a nossa casa Como ela é bem alta, ó Daqui do rio, ó Vocês tão vendo o rio aqui Aí tem essa subida aqui da montanha A nossa casa tá lá em cima Ó Então, graças a Deus Ela não tem Tá fora Da área de risco de deslizamento E tá fora da área de risco de De enchente também Né? Então é isso aí Ontem tava forte, né, amor? A Magda falou Vamos embora Falei embora É, vamos embora Falei, por quê? Aqui é mais seguro A gente tá aqui em casa Do que tá na rua Aí nós olhamos os nossos vizinhos ali em cima Eles estavam lá de boa Falei, não, vamos ficar por aqui mesmo Mais seguro ficar aqui Né, Thor? Termômetro A cidade do rio transbordar Porque ontem tava quase perto da casinha ali Perto da casinha Aquela casinha ali é uma bomba d'água, gente Tava ali perto É, então Vamos lá Vamos fazer a nossa Almoçamos agora Agora a gente vai fazer aquela caminhadinha Depois do almoço Aqui na montanha Fresquinho Gostoso Né, Thor? Vamos Comendo grama Sai do mato aí, campeão Tá fresquinho hoje, né? Como eu falei pra vocês Depois da tempestade Vem abonando Olha Depois de ontem O céu Tem poucas nuvens Chazuzinho E ontem Aquela chuva Enorme Grande mesmo Muito forte Né E essa casa Que tem aqui na frente Ela é um pouco O terreno é bem grande Né Esses dias Eu tava Colocou ela vendo Aqui também É Mas ela é Ela é um pouco perigosa Aqui, né Talvez a casa não, né? Talvez a casa não Por ela ser Mas aqui O terreno dele É bem do lado do rio Né, gente É Praticamente Dentro do rio Aqui O quintal dele É Um pouco perigoso Mas a casa Ele fez um pouco Mais alta, né? Dá pra ver Que aqui embaixo Além dele ter Fazer com Ela toda de ferro Né A estrutura Embaixo Olha, certo? Ela é um pouco alta Tá vendo? Do chão Então isso aí Tá um pouco Segurança Se eu encher muito Mesmo assim É É um pouco Né Perigoso, né? Melhor no caso Morar mais em cima Da montanha Desde que você Não tenha risco De esmoronamento Né? Mas vamos lá Acompanha o vídeo Aí, gente Acompanha o vídeo Acompanha o vídeo E você Se inscreva. Se inscreva.